Ao longo desse longo trecho, você acompanhou todos os processos para se vencer a tensão, para se vencer a pressão em um amassado. Está tudo aqui, né? Espero que você memorize isso e aplique nos seus próximos trabalhos. Bom, vou continuar e você vai ver o resultado logo na sequência. Talvez, eu acredito que alguns de vocês tenham tido essa percepção, outros, infelizmente, não. Cara, vale mais que muito, muito, vale muito mais que R$1.500,00 uma aula como essa daqui, né? É como eu disse, essa é a parte que você, queira sim, queira não, vai ter que dominar para entrar no caminho do alto nível, para se tornar um profissional diferente dos outros, para sair da média, para fazer trabalhos cada vez mais complexos, entendendo o processo feito por trás desses tipos de amassado. É uma parte que mistura um mix de mentalidade, é exatamente isso, né? A técnica é o quê? Colocar a ferramenta e levantar o amassado. A técnica é o quê? Empurrar a ferramenta e levantar o amassado. Só que você precisa ter um controle e saber por onde levantar. Quando parar em determinado ponto e quando mudar esse posicionamento da ferramenta. Isso é um dos pilares do Martelando Resultados. Alunos pagam para aprender isso que eu estou te ensinando aqui de graça. Quer ver? Olha aqui para você ver. O Rodrigo, que fez o trabalho da Hilux SW4, nunca participou de nenhum treinamento presencial. Nunca. Nunca. Never. Ok, mas qual língua? No japonês, como é que fala nunca? No espanhol, como é que fala nunca? Nunca. E qual é o amassado que ele faz? Bora lá. Aí, o amassado aí. Sem ao menos ter acompanhado todo o processo da remoção desse amassado, essa foi a estrutura de técnica que ele teve que utilizar para chegar nesse resultado. Você está vendo aqui um trabalho de R$2.000, onde ele cobrou barato para fazer o amassado. E está aqui. Ele teve que passar por essa técnica. Não tem escolha. Não tem escolha em amassados tensionados. Não é você que escolhe. Ah, eu vou fazer na ventosa um amassado como esse. Ah, eu vou fazer que eu vi o cara usando fibra de carbono por cima do vidro. Ele te mostrou o resultado, o passo a passo, uma, duas horas de aula. Fez mais de 120 horas de aula totalmente gratuita. Tem mais de mil trabalhos lá no Instagram. Fez com que mais de 120 pessoas aprendessem o caminho para alcançar R$1.000 em um único dia. Praticamente uma por dia, agora nessa última semana. Então esse cara não está falando nada, não está falando bosta nenhuma. E você está lá, dando like e joinha nos vídeos. Ai, meu Deus, que tecnicazinha. Eu vou usar isso no meu próximo trabalho. Não vai funcionar, meu amigo. Vai dar não. Tchau.